Opa, Cristiano Alvo da Seracurso e nesse vídeo nós vamos fazer root no seu J5 Prime G570F Nós instalamos TWRP anteriormente e agora nós vamos fazer root no seu J5 Prime Então, vamos para o vídeo Tchau, tchau 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 E aí 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 Viu só? Procedimento feito passo a passo de root no seu dispositivo J5 Praia Se esse vídeo te ajudou, você vai compartilhar também no seu Insta, nas suas redes sociais E aproveite e nos siga lá também no Instagram Todo dia tem vídeo novo aqui no canal e no nosso blog Porque o nosso objetivo é deixar a manutenção do smartphone mais próxima de você Continue acompanhando o nosso canal e o nosso blog Fique com Deus, até o próximo vídeo e... Aquele abraço! O Rio de Janeiro, Fevereiro e Março Alô, alô, Realengo Aquele abraço Alô, por Cidade do Flamengo Aquele abraço Alô, alô, Realengo Aquele abraço Alô, por Cidade do Flamengo Aquele abraço Olha o breque Japinha continua Alô, alô, Realengo Alô, Realengo Alô, Realengo